Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um instante Plano apendurado na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agarcanta que não pare de enterrar Tudo é a loucura, amaté é o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Me lendo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O primeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do prateado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na prava e não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capriciar. Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. Isso é o amante mais importante e emocionante, é uma partida de futebol. da rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Boa na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agarga, canta aqui, não pare de ferrar Tudo é na loucura, a maté é o terror! A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Leandro para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Obrigado.